A utilização de animais em rodeios e exposições agropecuárias sempre foi um tema de preocupação no Ministério Público em Macaé, sobretudo depois do advento da Lei Estadual 8.145 de 2018, que alterou o Código de Proteção aos Animais do Estado do Rio de Janeiro e definiu o ato de crueldade como qualquer ato, técnica ou prática, mesmo as consideradas culturais e desportivas que submetem o animal a dor, lesão, ferimento, mutilação, estresse e medo, causando sofrimento e ou dano à sua integridade física e ou psicológica. Com base nisso, no ano passado, o Ministério Público recomendou ao município de Macaé que não utilizasse práticas e equipamentos que pudessem causar algum tipo de sofrimento aos animais. Uma vez que a municipalidade não acatou essa recomendação, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública proibindo a utilização dessas práticas. Com base nessa situação, esse ano, o município de Macaé procurou o Ministério Público sinalizando que iria cumprir com os termos da decisão, o que levou à celebração de um termo de ajustamento de conduta também nesse sentido, ou seja, vedando a utilização dessas práticas. De acordo com o TAC, o município se compromete a acompanhar a chegada dos animais da cidade, bem como a fiscalizar, por meio da Secretaria de Proteção Animal, os termos de acordo.